Bom, você quer aprender a tocar música de ouvido utilizando o cavaquinho? Ou seja, tá ali ouvindo a música, tá ali com o seu cavaco e sair atrás da música tocando sem necessariamente precisar de uma cifra, sem necessariamente ler alguma coisa. Você quer aprender a chegar numa roda de samba e ficar mais de boa, mais confortável, sem ficar com medo de puxar uma música que você não conhece ou numa tonalidade que você não toca. Beleza, eu preparei uma semana chamada Semana Tocando de Ouvido, onde eu tô mostrando essa metodologia que eu utilizo com os meus alunos, onde eu já ajudei dezenas de cavaquinistas a desenvolverem a percepção musical e conseguir tocar de ouvido. Beleza? Na Semana Tocando de Ouvido, eu vou ensinar você a tocar de ouvido. Vou te dar todo o conteúdo gratuitamente. Claro que depois a gente vai abrir vagas pra uma nova turma, né, e a gente vai cobrar por isso. Mas a Semana Tocando de Ouvido, todo o conteúdo da Semana Tocando de Ouvido é um conteúdo gratuito. Então, se você é um cavaquinista e quer aprender a tocar samba de ouvido, se cadastra na Semana Tocando de Ouvido e aproveite todo o conteúdo de primeira que a gente tem pra oferecer. Valeu? Clica aqui no botão Saiba Mais e a gente se vê! Música Música